Bom, o vuelo que nós introduzimos ultimamente é parte de também o plano de recuperação turístico e também o plano de emasso, o plano turístico que foi de 2007 a Wardo aprobar. Um dia, a aspecto importante que nós vamos abrir o vuelo no mês, é que nós temos mais aumento de vuelo, mirando o crescimento de câmeras que tem na Buneiro. Nos últimos dois anos aqui, nós temos um crescimento de 60% mais câmeras de hotel que a Wardo de Soria. Foi o apartamento de vila e hotel que a Wardo de Soria. Mas nós temos uma olhada que nós vamos abrir o Buneiro e o candidato de Buneiro durante o ano não é assim que cresce nem mesmo um crescimento com o que tem na Câmara da Wardo de Soria. Nós temos um período de Covid, nós vamos fazer o aeroporto, fazer a fronteira, onde nós vamos abrir o Buneiro, mas a construção é assim. Então, tem uma olhada que a construção tem um lugar e agora que a Wardo de Soria tem uma desbalança com a quantidade de câmeras que está disponível com o paráquio com a quantidade de búho que está disponível. Então, por um ano passado, nós temos uma olhada que está olhando e olhando aqui, que para nós continuarmos, tem um setor de turismo que está duradoura, que está sostenível, que está metanificada, que o bopor e a natureza de câmeras que está disponível. Nós temos uma olhada que está disponível para a nossa área de turismo. Então, nós temos uma olhada que está disponível aqui, que é diferente ajuste de câmeras que está aqui. Nós temos uma olhada que está indo para a Canada. E, por meio da história, nós temos um voo de schedule para a Canada que está começando a fazer dezembro aqui. E, exatamente, nós temos uma olhada que está estimulando e demanda exce de câmeras que está disponível. E, além disso, nós temos um plano turístico e também um plano de recuperação de papel. que, exatamente, se nós quer crescer, tem que crescer fora do mercado com a high-yielding, que também tem que gastar mais. Então, o mercado de Norte-America, América e Canadá é uma prioridade número um que nós temos o aumento de valor aqui. Então, eu pensei a papel para introduzir a Delta, que tem um plano para ir em vez de 1 ou 12 para semana, 4 para semana para começar de novembro de ano aqui. Eu pensei também a introduzir agora que, conjuntamente, foi a semana passada a anunciar que a United não tem décadas de longo décadas, não tem 10 anos, mais de 10 anos, tem que dar um ano para ir em vez de 1 para semana para o Newark para o Neuro. Agora, nós temos que pegar 3 dias para semana. Já é a razão, já é a sábado e já é domingo. Então, nós temos que ter um aumento de turismo disponível para promocionar para atrair para o turismo durante a temporada de fim de ano e também com outro ano. Então, agora é isso agora que nós temos a suficiente capacidade aero que nós temos que ter baseada e câmara para construir durante os últimos 2 ou 3 anos aqui na Bonneiro. Para nós, é importante como oficina de turismo sempre que é o supply and demand. Nós temos que ter que ter baseada e demanda que tem, mas também é o que nós temos que oferecer na Bonneiro. Então, eu pensei também que a gente tem que ir para ampliação, por exemplo, no final de ano, também, em novembro, também começamos a ir para o ano direto para o Amsteram para o Bonneiro. Ou seja, onde é bem para o Amsteram para o Tui? Mas temos que ir para a Punta Cana, via Aruba, via Corsal, via Jamaica. Agora, para 4 dias para semana, também tem um ano direto para o Amsteram para o Bonneiro, ou também para o Bonneiro para o Amsteram. Então, significa que você tem mais capacidade para vir para o Amsteram também, para que você vai balançar também o que você vai fazer para o mercado de Europa, para que você tenha também mais sul disponível para o Bacalho, para que você tenha bem para fora do Amsteram, no caso de que a Alemanha, a Bélgica, etc. Então, tudo isso é importante para a parte do nosso desenvolvimento, que você tem decisão estratégica que nós estamos tomando, exatamente para facilitar o crescimento e a demanda que você tem fora do setor hotelero, fora do setor de acomodação na Bonneiro, que o restaurante novo que você está abriendo, tudo isso é que nós temos que pedir com o Amster, também é que você tem um papel para acaparar isso aqui.